A CIDADE NO BRASIL Vou bichar como está, pra ser mais uma história infinita Que sabe até, vivemos uma vida, se nos sentirmos sós Isso não quer dizer que já é tarde, que a vida desfez pra nós Mas, se não lembrares mais, melhor recomeçar E seguir meu destino, mesmo com toda a dor que há aqui dentro Não podemos bloquear nossos caminhos, talvez descobrirás Nossa história não foi só um minuto, sem futuro nenhum pra nós Mas, se agora não dá mais, pra viver amar como antes Talvez por medo de querer, mas não vê E o amor não se esconde, mesmo em silêncio pode se ouvir ao longe Não se foge, não se pode negar o amor Só entrega-se A esse planeta de cores É difícil pra nós dois, também é muito injusto cobrar-nos Se a tregança sempre vem, nos emocionam As coisas que eu dizia, e hoje com remorso Me lembro, que faziam você chorar Mas, se agora não dá mais Pra viver, amar como antes Talvez com medo de querer Mas, se agora não dá mais, pra viver Mesmo em silêncio pode se ouvir ao longe Não se foge, não se pode negar o amor Só entrega-se esse planeta de cores Mas, se agora não vem O amor não se esconde Mesmo em silêncio pode se ouvir ao longe Não se foge, não se pode negar o amor Só negar-se esse planeta de cores Que é o nosso amor, amor Não se foge, não se pode negar o amor Só negar-se esse planeta de cores Que é o nosso amor, que é o nosso amor Que é o nosso amor, que é o nosso amor Que é o nosso amor, que é o nosso amor Esse planeta de flores Esse planeta de flores Esse planeta de flores